Então pode vir, Lucas Leal. E aí, mano? Tranquilo, cara. Tamo junto. Cara, uma honra ter aqui, tá? Foi de última hora, então a gratidão pelo convite, por ter aceitado o convite, quer dizer, pra passar os conteúdos pro pessoal aí. Cara, quebra tudo, tá? Fala pro pessoal um pouquinho antes da tua história, como é que tu começou, o que que tá fazendo hoje. Mas, mano, quebra tudo, passa os conteúdos aí, tá? Que o pessoal tá pronto. Valeu? Tamo junto, velho. Tamo junto. Fala, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Leal. Eu comecei no mercado digital ali em 2018, fazendo site, mídia social, Instagram, várias coisas. E aproximadamente um ano eu trabalho diretamente com o André Diaman. Eu conheci ele lá no início do Sexy Canvas, final de 2019, quando ele tava lançando a metodologia. E a partir de então, fui prestando algumas consultorias, mercado B2B, B2C, atuando aí em diferentes áreas, até que eu comecei a trabalhar diretamente com ele. Hoje eu tô responsável pela liderança de toda a equipe e pela construção da versão 3.0 da metodologia, que vai ter mais exemplos, parte prática. E é justamente isso que eu vou mostrar hoje pra vocês. Pra quem não conhece o Sexy Canvas, eu vou falar rapidamente sobre o que que é, o que que é cada item, mas essa apresentação de hoje é pra você que quer colocar em prática. Beleza, Lucas? Eu já acompanho o André no Instagram, no YouTube, já entendi o que que é o Sexy Canvas, como eu melhoro alguma área da minha empresa, como eu melhoro o produto, o Instagram, a minha cópia, o meu anúncio. Então, esse passo a passo que eu vou mostrar aqui hoje, ele serve justamente pra isso, pra você aprimorar alguma área do seu negócio, da sua empresa, do seu produto. E pra onde que eu olho aqui da câmera? Essa aqui? Legal. Então, essa apresentação de agora é justamente pra explicar o Sexy Flow. O que que é o Sexy Flow? É a metodologia de aplicação prática do Sexy Canvas. Eles são três passos, já foram sete na versão antiga da metodologia. Então, o que vocês vão ver aqui agora é algo que não está nem no curso atual, porque é algo que faz parte da nova versão que vai lançar em abril. Estamos há quase um ano sem lançar, então é uma atualização bem importante. E vamos lá. Esse Sexy Flow que tá aí na tela, esses três passos, o que são? É a metodologia, é o passo a passo prático pra colocar o Sexy Canvas no seu negócio. Vamos começar ali com o Sexy Canvas atual, que inclui uma análise de si mesmo, o Sexy Spy, que é uma parte de espionagem industrial e o Sexy Storm, que é onde você realmente pode inovar e você tem a liberdade de criar coisas fora da caixa e que eletrificam muito mais. Então, vamos lá. O primeiro passo dessa metodologia, o Sexy Canvas atual, ele vem muito desse princípio de conheça-te a ti mesmo. Então, analise realmente com sinceridade seus pontos fortes e pontos fracos. E aqui é muito importante, nessa parte você não pode ter censura. Ah, e o meu produto, ele é foda. Ah, e o meu produto, ele resolve de tal maneira. Não. Nesse momento, se tem qualquer defeito, qualquer parte que fere algum dos itens que eu vou mostrar do Sexy Canvas, da criança interior, é muito importante você ter isso bem mapeado. Então, vamos lá. Como que é a realização desse passo do Sexy Canvas atual? Primeiramente, pra quem não conhece o Sexy Canvas, eu quero falar um pouco sobre esses itens. Ele é uma metodologia baseada nos sete pecados capitais e nas emoções da criança interior. O sete pecados capitais, ele vem muito de uma questão que o Brasil, institucionalmente, ele teve uma influência muito grande da igreja, igreja católica principalmente, e os sete pecados, eles acabam sendo uma forma de reprimir o id do ser humano. Calma, o que é id? O Sexy Canvas, ele tem uma base científica muito grande. A psicanálise de Freud é uma delas, então id, ego e superego. Resumo rápido de psicanálise em um minuto. O que é o id? É o ser humano bicho. Aquele, ah, eu tô com vontade de comer, eu vou pegar aqui uma pedra, eu vou tacar numa loja, quebrar o vidro, pegar a comida, comer e sair correndo. Esse é o ser humano natural, aquele de 15 mil anos atrás, onde não existiam leis, regras e sociedade. O que é o superego? O superego é tudo aquilo que te controla. São as leis, são a sociedade, a ética, normas, cultura. E o ego é quem faz essa ponte entre os dois. O id, ele tem uma vontade, que tá relacionada ao instinto natural do ser humano. O superego vem e fala, opa, não é assim, vai por esse caminho aqui que é mais correto. Beleza, isso é um resumo super rápido da psicanálise de Freud, que é uma base muito grande do ser humano. E aí, o que que acontece? O que tá na tela de vocês agora, é o diagrama do sexy canvas. Então, os sete pecados capitais, eles têm muito a ver com o lado id do ser humano, esse lado do ser humano bicho. E é o lado que vocês têm que querer vender, porque lá no fundo da nossa mente, lá no inconsciente, é esse lado que eletrifica mais. Detalhe, galera, eu vou usar muito a palavra eletrificação nessa apresentação, porque toda experiência que um ser humano passa, ele gera um pico de eletricidade no cérebro. Então, por exemplo, você tá pulando de paraquedas, é um pico muito maior. Você tá recebendo um produto, você tá realizando uma compra no e-commerce, você tá conversando com alguém. Tudo isso são interações que geram picos de eletricidade. Aonde entra o sexy canvas? Você vai ter a possibilidade de conseguir eletrificar mais o ser humano. Então, gerar experiências mais marcantes, e consequentemente, aumentar a possibilidade de efetivar uma venda, de aumentar o LTV, enfim, qual seja o seu objetivo naquela interação com humanos. Então, o sexy canvas, já deixando claro, ele serve para a sua cópia, ele serve para o seu anúncio, ele serve para o seu site. Qualquer interação que envolva o ser humano na outra ponta, o sexy canvas, ele pode ser aplicado. Então, falando aqui rapidamente dos itens, antes de entrar no passo a passo, temos primeiramente aqui ganância. Ganância é tudo relacionado ao financeiro, é alguma vantagem financeira, seja um desconto, seja um combo, tudo que o ser humano, ele vai sentir, hum, eu estou tendo uma vantagem financeira aqui. Serve como ganância. A vaidade. Vaidade tá relacionada a tudo que faz o cara se sentir mais foda. Então, seja esteticamente se sentir mais bonito, uma roupa melhor, uma maquiagem, algo para cabelo. E a galera aí do e-commerce sabe muito bem que o nicho de estética, beleza, vende muito. Mas a vaidade é tudo que também faz o cara se sentir exclusivo, se sentir único. Então, tudo que deixa de alguma maneira esse ser humano se sentindo melhor, mais foda, entra na vaidade. Preguiça. Tudo que é fácil, simples, prático, rápido. Tudo que economiza a energia do ser humano naquela interação. Tá mexendo na preguiça dele. Gula. Gula, obviamente, temos comida, bebida, é a gula óbvia, mas no sexy canvas, gula também é vício. Então, vocês aí que tem um e-commerce ou qualquer outro tipo de empresa, tudo que gera uma recorrência, uma necessidade daquela pessoa, mensalmente, semanalmente, que seja, tá investindo no seu serviço, no seu produto, essa recorrência, ela tá na gula. Próximo item, luxúria. Luxúria, ele é um pouco mais difícil de se utilizar, muitas vezes, porque a nossa sociedade já tem uma coisa, ai, luxúria, errada, etc. Luxúria, ela pode ser o óbvio, realmente, de sexo e coisas relacionadas, mas existe a luxúria implícita. Vou dar um exemplo. Quando você coloca uma mulher no seu suporte, para homens, vai haver uma eletrificação inconsciente só da voz de uma pessoa do sexo feminino, por quê? Biologicamente, aí onde entra o nosso cérebro reptiliano, o homem, ele já tá programado para ter uma reação diferente, algo que, no sexy canvas, tá relacionado à luxúria, de forma inconsciente, subjetiva, àquela voz feminina. Então, já é uma forma de utilizar, ali, bem de leve, um pouco de luxúria, claro, para esse público. Inveja é tudo que faz a pessoa querer ser algo, querer ter algo, e aí nós temos uma inveja boa, que é aquela inveja de admiração, e nós temos uma inveja ruim, que é aquela inveja, putz, aquele cara tem um carrão, aquele cara comprou um celular novo, filha da puta, quero que ele se foda, não, essa é a inveja ruim. Mas, existe a inveja boa de admiração. Ira, ira é tudo que faz a pessoa ficar puta, então, são pontos negativos que você pode resolver no seu produto, mas, existe a ira positiva, que é a ira do inimigo em comum. O que é o inimigo em comum? Vou dar um exemplo. Você vende produto para emagrecimento, o seu inimigo em comum é, por exemplo, é a obesidade, é a falta de saúde, é a estética desagradável, ou seja, isso é um grupo que, se você atacar esse grupo no seu marketing, na sua copy, no seu ads, enfim, no seu processo de venda, você vai eletrificar positivamente na ira aquela pessoa. Opa, realmente, eu não quero ser obeso, deixa eu comprar tal produto, deixa eu fazer o método X. Ah, eu sou vegano, eu vendo produtos para vegano, meu inimigo comum, são pessoas que comem carne, ou a indústria da carne. Então, assim, existem, o inimigo em comum é algo muito importante, muito poderoso, que você pode utilizar aí no seu dia a dia. E temos a criança interior, que parte da premissa que todo adulto, ele é uma criança adulterada, então todos os nossos desejos, e os nossos hábitos, e coisas que foram ensinadas para a gente quando criança, elas continuam tendo um impacto muito grande em nós como adultos. Então, na criança interior, temos primeiramente a segurança, a segurança acaba sendo a base de tudo, a segurança da integridade física, minha casa está segura, minha família está segura, eu estou seguro, eu tenho um alimento, eu tenho um teto. Então, sem a segurança, é até mais difícil com que a pessoa tenha os outros itens. acima disso, nós temos a curiosidade, porque a criança, ela é sempre curiosa, coloca coisa na boca, quer pegar tudo. Nós hoje, por exemplo, no YouTube, no Instagram, no TikTok, por que você para lá e fica 5 minutos vendo um vídeo, lendo um post? Pode ser um entretenimento, que aí cai na diversão, ou pode ser simples curiosidade, eu quero saber mais sobre esse assunto. Falando da parte biológica disso, por que a curiosidade é importante? Pega lá 5 mil anos atrás, 3 mil, 7 mil anos atrás, quem sabia mais, quem tinha mais informações, estava mais seguro. Opa, se alguém atacar a minha tribo, e eu sei o caminho aqui, eu vou poder sobreviver, mas para eu saber o caminho, eu tenho que ser curioso, eu tenho que explorar. Então, além de ter a base nossa como criança, existe também uma base histórica do por que esses itens são importantes. Acima, nós temos a liberdade, liberdade é importantíssimo para o ser humano, a privação à liberdade, algo que incomoda qualquer pessoa, seja desde o extremo de estar preso numa cadeia, ou até mesmo um cardápio, que só tem duas opções de escolha no restaurante. Você fala, pô, duas opções de escolha, está ferindo a minha liberdade. Então, liberdade você pode favorecer ali com tudo que não prenda a pessoa a poucas opções, a algo muito indigessado, pode ser encaixado ali na liberdade. Temos a recompensa, a criança. Faz o dever de casa que você vai ganhar um bombom. Tira a nota boa na escola que você vai poder viajar a final do ano. Então, quando crianças somos movidos por recompensa, e adultos também, você pode dar um combo, um brinde inesperado, um bônus, tudo isso está na recompensa, amor. Pode ser amor à vida, amor a Deus, amor à família, amor a um namorado, a um cachorro, mas o amor é aquele sentimento ali de caridade, de compaixão, que você pode ter com alguém ou alguma coisa, seja a natureza, seja a sua esposa. Mas o amor é algo que eletrifica o ser humano. Temos a diversão, que é o óbvio, é o entretenimento, é uma festa, é sair com os amigos, é assistir um vídeo engraçado, é ver um anúncio que é engraçado. E por último, temos o pertencimento. O ser humano, ele é um ser social. Então, nós buscamos o tempo todo nos pertencer a grupos, seja o grupo de skatistas, seja o grupo da galera do marketing digital, qualquer tipo de grupo, o ser humano tende a querer fazer parte de algo, que tem a ver com seus valores ideais. Então, ativar o pertencimento na sua copa, no seu processo de venda, incluir a pessoa no grupo de pessoas, que tomam o encapsulado de cúrcuma, e não tem mais falta de vitamina B3. Eu estou dando um exemplo. Mas, existem várias formas de criar pertencimento. Então, galera, esse foi um resumo super rápido do Sexy Canvas. Se você tem mais interesse em saber sobre os itens, a gente tem muito conteúdo no YouTube, no Instagram, segue o André Diaman. E agora, eu vou passar para o passo a passo prático, de aplicação do Sexy Canvas. Nesse momento aqui, estamos na etapa do Sexy Canvas atual. Então, inicialmente, vocês podem reparar ali em cima, nós temos assim, persona e experiência. O primeiro Sexy Canvas que nós recomendamos preencher de uma marca, primeiro é a persona de clientes da sua marca, tão genérico quanto isso, porque, nesse momento, não é tão importante você ter essa persona em mente, e a experiência é a experiência de ser cliente da sua marca. Então, quando eu falo de produto, e aqui eu peguei o exemplo da Outback, o que é o produto do Outback? É aquela costelinha gostosa, é aquela batata frita top, é aquele hambúrguer maneiro. Qual que é a experiência de ser um cliente do Outback? E aí já envolve toda a questão do atendimento, o ambiente, o cheiro, a iluminação, se a cadeira é confortável ou não. Então, todos esses pontos, da hora que a pessoa chegou, até a hora que ela saiu, compõem a experiência dela. No caso de vocês que estão no digital, desde que a pessoa viu o seu anúncio, ela clicou, ela caiu numa launch page, ou ela caiu no advertorial, ela leu, ela clicou para outro botão, ela caiu no WhatsApp, ou ela foi para o e-commerce, enfim, todo esse processo, desde o primeiro contato da pessoa, com a sua marca, o seu produto, até o último contato, que pode até incluir o pós-venda, conta como a experiência de ser cliente da sua empresa, e do seu negócio. Nesse sexy canvas atual, nós mapeamos tanto o lado positivo, quanto o lado negativo, então eu vou te dar um exemplo, na preguiça, você pode falar, pô, a minha entrega, ela é rápida, legal, pontuou na preguiça, mas, o meu produto, ele é muito complicado de abrir, eu tenho que pegar, eu tenho que montar, encaixar, e ter um manual de instruções, e é algo super complexo. Pô, feriu a preguiça, por quê? Não foi prático, não foi rápido, não foi simples, então, o sexy canvas atual, ele serve tanto para mapear, quais as eletrificações positivas, quanto as eletrificações negativas, isso é muito importante, porque nas próximas etapas, principalmente o lado negativo, você pode corrigir. Então, esse exemplo aqui, eu vou pular por enquanto, eu vou trabalhar principalmente, em dois exemplos, Itaú e Nubank, um banco tradicional, e um banco digital, para vocês entenderem um pouco essa lógica, e uma imobiliária tradicional, e uma imobiliária, que ela foi muito digital, e ela é digital, que é o quinto andar, e como ela dominou o seu mercado, e como esse processo, esse passo a passo, explica essa transformação, e essa inovação. Então, nessa tela de vocês, nós temos preenchido, alguns itens do Itaú, então, por exemplo, na ganância, temos diversas opções de investimento, empréstimo, saque sem taxa, programa de milhas, eletrificação positiva. Agora, na negativa, eles cobram por DOC, por TED, tem taxas, anuidade de cartão, vários outros valores, que você tem que pagar, então, de certa forma, fere a ganância. Na vaidade, tudo que faz a pessoa se sentir foda, Itaú Personal IT, feito para você, tem um gerente exclusivo, patrocina o programa, da seleção brasileira. Na preguiça, positivamente, temos o Internet Bank, que é o aplicativo de Itaú. Agora, negativo, que é um negativo bem grande, lentidão para abrir conta, muitas coisas, você tem que ir em uma agência fisicamente, então, é pegar fila, é pegar trânsito, é gastar gasolina, é gastar tempo, tudo isso, fere a preguiça, e alguns outros itens. Do outro lado, nós temos aqui o Nubank, a empresa que surgiu em 2013, vai fazer nove anos, que, no mercado extremamente engessado, e tradicional, ela conseguiu dominar o mercado. Claro, isso se deve a vários fatores, e aqui eu quero explorar algum deles. Então, aqui é uma notícia, o Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina, pode estar até um pouco desatualizado, o Itaú passou eles um pouco de tempo atrás, mas, enfim, ele está à frente do Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, e todo o restante. E aqui nós temos o Sexy Canvas do Nubank. Esse Sexy Canvas, seria o Sexy Canvas atual deles, porém, esse já é o Sexy Canvas do último passo, do que eu vou explicar aqui, que seria o Sexy Storm, porque já é o Nubank melhorado, já é o Nubank que dominou o mercado, porém, é muito interessante para vocês perceberem como que é essa dinâmica de preenchimento de um Sexy Canvas. Então, por exemplo, aqui na ganância do Nubank, rendimento maior que a poupança, TED limitado, sem taxas, recompensas, cartões, sem anuidade. Na parte da vaidade, dá orgulho de ser Nubank, no início você entrava por convite, por indicação, tem uma experiência do usuário, é o X envolvente, uma identidade visual atraente, ele é tecnológico, é legal, tem cartão internacional, por aí vai. Na preguiça, e a preguiça, eu acho que é um dos principais itens responsáveis pelo Nubank ter resultado. Então, temos aqui, 100% online, você já não precisa pegar fila, pegar seu carro, gastar gasolina, perder aquele tempo todo. é um chat ágil, intuitivo, uma cobrança fácil, inteligente, recarga, rendimento automático. Na Gula, uma vez Nubank, sempre Nubank, é o Nubank que tem uma coisa que a galera que muda e que vira cliente, defende muito a marca, daí fala, pô, eu nunca voltaria para o Itaú, e para o Bradesco, e não sei o quê. Isso gera recorrência, é muito bom, LTV maior. Luxúria, a cor roxa, ela já remete inconscientemente a luxúria. E aí, uma dica para vocês, para quem nunca leu, dá um Google aí depois, psicologia das cores. Vocês vão entender um pouco melhor como que cada cor age no inconsciente humano. O nu, ele, primeiro, é relacionado à nudez, segundo, ele quer passar essa imagem de transparente. Então, o Nubank, você pode saber tudo o que você quiser, a gente não esconde nada, somos transparentes. Então, o nu, ele vem dessa analogia, tem a questão de ascensão social, status. Inveja, é um banco moderno, ágil, sem fila, sem taxa. Então, aquele cara que ainda é cliente do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, ele vê a pessoa que é cliente do Nubank, ele pensa, putz, essa pessoa não gasta tanto tempo quanto eu. Claro, não é que ele pensa isso. Inconscientemente, a eletrificação que é gerada é uma eletrificação de inveja. Ira, ele tem campanha, o Nubank, lá no início, hoje em dia não tanto, mas o Nubank, ele zoava muito os outros bancos de forma indireta. claro, isso causava uma ira, e aqui o que eu falei no início, ira do inimigo em comum, é uma ira positiva, não é aquela ira, pô, esse serviço está uma merda, esse atendimento está uma bosta, não. Essa ira, ela é negativa e você tem que corrigir. Essa ira que agora, ela já é positiva. aqui na criança interior, pertencimento, pertencer ao grupo de pessoas que são clientes Nubank, segurança, avaliações positivas, mídia espontânea, startup com muito investimento, credibilidade. Na liberdade, ela pode controlar, a pessoa pode controlar o próprio limite, cancelar online, gerar um boleto para cobrança. Diversão, é uma, o aplicativo, ele já é bem legal, ele já tem uma interface, ele é amigável, eles usam propagandas e marketing, vídeos e copies bem divertidas, tem uma identidade visual top. Então aqui a gente terminou essa parte do Sexy Canvas atual do Nubank, que é o que ele eletrifica agora, nesse momento, nos clientes. Muito importante, eu falei lá no início, o Sexy Canvas atual, ele serve tanto para o ponto positivo, quanto para o negativo. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas formas de também encontrar pontos negativos. Por exemplo, reclame aqui, reclame aqui, todo mundo já conhece, é uma plataforma aí, muito famosa para reclamações e feedbacks. Eu vou dar um exemplo, olha só, esse é o reclame aqui do Itaú, ele tem várias perguntas, etc, várias não respondidas, e olha que interessante, o Itaú, há 10 anos atrás, ou seja, antes do Nubank, ele já sabia que as filas eram demoradas, que a galera ficava irritada de ir em uma agência, que o pessoal não gostava de pagar taxa em doc, em TED, ele já sabia dessas coisas, porém, ele nunca resolveu. Vemos hoje que isso custou caro, já tem bancos que estão passando ele. Mas aqui, é importante dar uma olhada no reclame aqui, e olha que interessante, esse é o reclame aqui do Itaú, repara nessa tela, bem simples, não tem capa, não tem nada, o Itaú quase não utiliza as funcionalidades dessa plataforma. Agora, dá uma olhada aqui no Nubank, ele já tem vídeo, já tem capa, já tem FAQ, ou seja, o Nubank, ele utiliza todas as funcionalidades que o reclame aqui proporciona. Mais uma vez, o que significa? Ele está preocupado com o feedback do cliente. Então, mais uma vez, escute o feedback do cliente e resolva esses problemas. Aqui é a FAQ deles, então já tem perguntas e respostas lá. Outro canal interessante, Google Meu Negócio, e aí no caso, principalmente para empresas que têm unidades físicas, negócio local, tem as avaliações, tem os comentários. Ele tem uma parte aqui que mostra palavras-chave que mais aparecem nas avaliações. Nesse caso aqui é uma pizzaria temática, então tem magia, personagens, Harry Potter, diversão e por aí vai. TripAdvisor para hotel, restaurantes, pousadas. E aqui, o que é legal? Pode existir o TripAdvisor do seu nicho de mercado. Como existe, no caso, para restaurantes, hotéis e pousadas, pode ser que exista alguma plataforma onde pessoas do seu nicho de mercado concentram os feedbacks. Então é interessante você fazer uma pesquisa para entender qual pode ser o possível TripAdvisor do seu mercado. Aqui nós temos um questionário de eletrificação. O que é esse questionário? São algumas perguntas que nós criamos baseada nos sete pecados capitais e as sete emoções da criança interior para que você possa pegar um feedback do seu cliente. Exemplo, você acha que o valor cobrado foi justo? De alguma maneira você teve prejuízo? Ganância. Você acha que algo foi demorado, difícil, complicado, que não foi rápido? Preguiça. Existe algo que te gerou desconfiança, dúvidas, causou alguma dor, feriu a segurança do cara? Então você pode também realizar um questionário, oferecer algum brinde, algum bônus, um desconto de 10% na próxima compra, algo do gênero, para incentivar com que a sua base de clientes responda esse questionário e te dê feedback. Ou seja, mais uma vez, isso te auxilia a encontrar pontos negativos. Aqui nós temos o sexy canvas atual de uma imobiliária comum e por que eu estou mostrando isso agora? Lá no final, eu vou falar um pouco mais do quinto andar. Então, o que é uma imobiliária comum hoje? Na ganância, positivo, beleza, vou alugar o meu imóvel, vou ganhar uma grana ali. Negativo, eles cobram uma taxa de 10% mensal, então, se eu aluguei o meu imóvel ali por 4 mil, 400 reais é da imobiliária. Preguiça, beleza, eu vou colocar o meu imóvel lá na mão da galera e eles vão arrumar cliente, eu não preciso ir atrás. Beleza, preguiça negativa, pô, eu vou ter que ir lá tirar a foto do imóvel, eu tenho que ir no cartório, autenticar contrato, aquela burocracia toda. Lá na criança interior, segurança, ah, é uma imobiliária conhecida, os caras tem aqui 15 anos de mercado, legal, porém, se alguém atrasar o pagamento, como que eu fico? feriu minha segurança. Danos ao imóvel, como que eu fico? Feriu minha segurança. Então, aqui no Sexy Canvas atual, o que vocês têm que entender é, mapeie os seus pontos positivos e negativos em cada um dos itens. Agora, o próximo passo desse Sexy Flow, que é o Sexy Spy, qual que é a nossa ideia? O Sexy Canvas, ele tem uma mentalidade hacker, a gente quer facilitar a sua vida. Então, o Sexy Spy, ele parte da premissa de você se tornar um hacker e um espião. porém, um espião de mercado. A espionagem é algo muito antigo, você pode ler um pouco mais, por exemplo, na Arte da Guerra, do Sun Tzu, mas basicamente a espionagem é uma forma de obter informações, os governos utilizavam muito, para ter vantagem militar, econômica, política, mas basicamente hoje o mercado business adaptou isso para estudar concorrentes, empresas, profissionais, enfim, outros players que são relevantes nesse mercado. Então, a nossa ideia com o Sexy Spy é fornecer um passo a passo, ferramentas e formas de aplicar uma espionagem industrial direcionada. E qual que é o principal diferencial de um processo de Spy aqui? A galera que está aí, que é de e-commerce, já está um pouco mais nisso. Essa apresentação é para um público geral, mas você que é de e-commerce, já é algo natural, provavelmente, você pesquisar quais produtos estão vendendo mais, o que mais está saindo. A galera do Drop aí sabe muito bem do que eu estou falando. O que eu vou mostrar aqui agora, então, é justamente para você poder ser esse James Bond, esse 007, e pegar a informação do seu mercado. Ou seja, conheça o seu inimigo como a si mesmo, não precisa ter meu resultado sem batalhas. Essa parte de espionagem, ela é muito importante, porque só nesse processo, você já consegue muitos insights, de coisas que você não faz, seja no seu suporte, no seu site, na sua cópia, no seu anúncio, que você poderia estar fazendo. Então, esse aqui é um pouco do passo a passo. O primeiro, identificar competidores. Então, quais são as empresas e profissionais relevantes no meu nicho de mercado, que poderiam me fornecer insights valiosos. Analisar o produto, site, Instagram, anúncio, outros canais relevantes. Eu vou falar de cada um desses passos aqui agora. O primeiro, a gente tem um hack aqui, que ele é muito interessante, que é o comando site, dois pontos, Instagram. O que é esse comando? Vamos lá. Vamos supor que você tem um produto no nicho de saúde, dieta. Se você precisar hoje no Instagram, nutricionista, ou dieta, ou outra palavra-chave que seja desse nicho, o Instagram, ele vai te dar um resultado, que ele não tem uma ordem lógica muito grande. Ele vai te mostrar um cara da sua cidade, ele vai te mostrar um influenciador ali, que é muito relevante. Alguém me arruma uma água, por favor? Valeu. Ou seja, não é um resultado ordenado e lógico. Já quando você utiliza esse comando que está aí na tela, site, dois pontos, Instagram, o que você fala para o Google? Google, me ranquei todas as páginas que existem no Instagram, que citam a palavra-chave X ou Y, dieta, emagrecimento, peruca, enfim. Top 10 empresas, então, melhores empresas de tal mercado. Você acha várias listas. No YouTube, na Hotmart, mesma coisa, você pode digitar o seu nicho de mercado, e vão ter vários resultados ali. Então, aqui um exemplo, site, dois pontos, Instagram, dieta, e aqui esse comando seguinte, é o followers, que é o quê? eu quero ordenar por seguidores. Então, automaticamente, o Instagram vai mostrar ali os seguidores. Então, olha só, o primeiro resultado, dieta certa, é uma empresa de 2.100 seguidores. Abaixo, dieta cetogênica, já é um Instagram de mais de 200 mil seguidores. Ou seja, ele vai te ordenar ali vários resultados, e aí depois você pode pegar e filtrar quais fazem mais sentido você analisar. Então, aqui temos alguns outros exemplos, serve para nicho local, dentista, imobiliária, e serve para o digital também. Deixa eu só tomar uma água aqui, um instantinho. Mais uma vez, ilustrando, top 10 melhores empresas, você pode pegar esses resultados. Para quem tem infoproduto, você pode entrar na Hotmart, ele tem uma seção de produtos mais quentes, são os produtos que estão vendendo mais, e que estão saindo, e que estão tendo mais sucesso. Analisar o produto, quando eu falo analisar o produto, vai desde especificações técnicas, ah, esse produto, como que é a embalagem, como que ele abre, que benefício que ele utiliza, que ele entrega, qual ingrediente tem nesse produto, de onde ele veio, qual material é utilizado, tudo isso está incluso no produto, então pode ser desde algo físico, ou se você tem um produto digital, qual plataforma está hospedado, de que forma essa galera organiza as aulas, quais bônus eles entregam, o que está na comunidade, então todos esses pontos que compõem o produto, no caso para o infoprodutor, vale a pena você analisar. Analisar o site, então vamos lá, quais os benefícios que essa empresa, essa pessoa, esse profissional, destaca no site, na home, ou numa launch page, analisa isso, e entenda quais esses benefícios, por quê? Se esse cara, que é um player de sucesso, vamos lá, no primeiro passo, você identificou os competidores, e você separou, quais tem mais sucesso, quais são mais relevantes, para você analisar, ou seja, o site dessa galera, provavelmente, é otimizado, seja a copy, seja o layout, ele quer entregar o melhor resultado, para os seus clientes, então repara, o que essa pessoa, coloque em destaque, no site. Descobrir launch page, dos concorrentes, tem uma ferramenta, que chama visual ping, que você pode cadastrar, ali sites, de concorrentes, e toda vez, que esse cara, fizer uma modificação, ou subir uma launch page, essa ferramenta, ela vai te avisar, então é muito legal, você utilizar ela, para esses concorrentes, que foram mapeados. Analisar o site, então tem o gtmetrics, que ele vai te dar, a velocidade do site, tem o sem rush, que ele vai te dar dados orgânicos, onde o site está ranqueado, palavras chaves, conteúdo, o Cassiano, até comentou do sem rush, na última palestra dele, é uma ferramenta, muito relevante, de vocês utilizarem, no dia a dia. Analisar o Instagram, tem uma ferramenta, chamada feedspy, que eu acho muito legal, que essa ferramenta, é o seguinte, ela vai pegar, os posts, dos últimos seis meses, do Instagram, desses concorrentes, e você consegue, ordenar, quais posts, tiveram mais likes, mais comentários, mais engajamento, ou seja, pela ótica, do sexy canvas, foram os posts, que mais eletrificaram, então, consequentemente, tiveram mais resultado, essa ferramenta, ela te dá, essa ordem lógica, e nós temos também, o social blade, aqui um print, do feedspy, com por exemplo, quais os posts, mais bombaram, do Instagram, do André Diamant, do sexy canvas, e temos também, o social blade, que ele dá, alguns dados, de crescimento, ou queda do perfil, como que está, se comportando, analisar anúncios, anúncios, é um canal, muito importante, vocês que estão, aí no digital, já sabem, muito bem disso, então, temos o face ads library, que é uma, a ferramenta gratuita, do facebook, para você entender, e verificar, você pode jogar lá, dieta, nutrição, pc gamer, venda de cadeiras, e ele vai te mostrar, pessoas que estão, rodando anúncio, você pode, inclusive, pegar um perfil, do facebook, e jogar lá, e ele vai te mostrar, quais anúncios, aquela empresa, aquele perfil, está veiculando, temos o google, keyword planner, que é basicamente, a mesma coisa, só que é do google, e temos o ad heart, ad heart, que é uma ferramenta, paga, é uma ferramenta gringa, que ela vai te mostrar, vários anúncios, de vários players, de uma forma mais assertiva, e mais direcionada, então, temos aqui, um exemplo, do face ads library, ele mostra realmente, vários anúncios, com qual o texto, qual a imagem, ou qual o vídeo, temos aqui, um print do ad heart, que ele vai te mostrar ali, você pode colocar, qual o país, qual a palavra chave, qual o nicho de mercado, qual a empresa específica, e ele vai te mostrar, vários anúncios, que estão sendo veiculados, pela aquele canal de mídia, pela aquele player específico, analisar outros canais, então, a depender de cada nicho, de mercado, e do tipo, da sua empresa, o YouTube, vai ser algo muito importante, o TikTok, pode ser algo muito importante, o email marketing, pode ser importante, o Pinterest, pode ser importante, então, assim, se você entender, que esses canais, que eu citei de exemplo, ou alguns outros, que eu não falei, são muito relevantes, para a sua empresa, para o seu nicho, analise eles também, e por último, algo que nós vamos, entregar na próxima versão, do Sexy Canvas, a versão 3.0, que é a caixa de Pandora, o que é a caixa de Pandora? É um sistema web, que contém diversos exemplos, e análises práticas, de vários nichos, por que caixa de Pandora? O que é a caixa de Pandora, na mitologia? É algo que todos os deuses, encaixotaram, segredos da humanidade, pecados, e coisas ruins, para que os humanos, não descobrissem, mas qual que é a nossa filosofia, no Sexy Canvas? Primeiro, a sociedade, a religião principalmente, foi responsável, por várias coisas, que não foram legais, no sentido de reprimir, a mente do ser humano, e reprimir as pessoas, e alguns órgãos de poder, como o governo, a mídia, eles guardaram ali, as sete chaves, várias informações, que eles não querem, que você saiba. Então, a caixa de Pandora, é justamente, nós estamos abrindo o jogo, abrindo exemplos, de empresas que tem sucesso, empresas que eletrificam, para você que, Lucas, eu quero exemplos, me dá exemplos de Sexy Canvas, para a COP, para anúncio, para site, para YouTube, para TikTok, vai na caixa de Pandora. Então, temos aqui, exemplos de pizzaria, de dieta no TikTok, no Instagram, no YouTube, analisamos diversos segmentos, então, financeiro, estética, day trader, cripto, direito, hotel, floricultura, e por aí vai. Temos, em diversos canais, essas análises, então, como eu falei, no YouTube, no TikTok, no Instagram, de produto. E agora, por último, é o Sexy Storm. Então, recapitulando, Sexy Canvas atual, você analisou a si mesmo, ponto positivo, ponto negativo, cada item do Sexy Canvas. Sexy Spy, me tornei um espião, entendi o meu mercado, quero saber, outras empresas de sucesso, o que elas fazem, como elas eletrificam o ser humano, seja no suporte, seja no site, seja no produto, seja no ads, eu quero entender o que os players que mais têm sucesso fazem, porque se eles estão tendo sucesso, algo certo eles estão fazendo. Então, você pegou, entendeu o seu mercado, pegou esses insights, e agora o Sexy Storm é a etapa, o Sexy Storm vem de brainstorm, que é onde justamente você vai poder inovar. Então, você pode falar, Lucas, já entendi o que os principais players do meu mercado fazem, você pode falar, eu vou seguir na mesma linha, está tudo certo, ou você pode falar, pô, entendi que a galera está caminhando para esse caminho aqui, mas eu quero ser totalmente inovador e disruptivo, e vou caminhar para o outro. Legal, você também pode. Aqui é a etapa onde você vai conseguir inovar. Então, vamos lá, o que seria esse Sexy Storm? Sexy Storm? Sexy Storm, se você vai conseguir inovar, aqui uma frase muito relevante do Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem, até você mostrar a elas, então, pô, nem preciso falar, é um cara extremamente inovador, e ele nunca teria criado, por exemplo, o iPhone, se ele só escutasse feedback dos clientes, se ele só estudasse o mercado, se ele fizesse somente as duas primeiras etapas desse passo a passo, ele não teria chegado nas inovações, que hoje nós sabemos que, enfim, é a Apple, é o iPhone. E aqui um outro exemplo, o Henry Ford, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos, que Henry Ford, ele foi responsável por essa transição do cavalo para o carro e etc. Então, ou seja, ele inovou, ele criou um produto melhor, mais inovador, que atendesse aquela dor das pessoas, que era, eu preciso me deslocar de um local X ao local Y, da melhor maneira possível. até então era carroça, e ele criou o carro. Vamos lá. Nessa etapa, então, eu vou entregar para vocês algumas ferramentas, que vão auxiliar com que você tenha ideias, brainstorm. O que significa brainstorm? o termo em si significa tempestade de ideias, e é basicamente o momento com que você se reúne com mais uma pessoa, ou um grupo de pessoas, e vocês utilizam aquele momento para ter ideias. E aí, segura, qual que é a parada? O sexy canvas, ele é muito inovador, por quê? Ele é um mapa para o sucesso, ele mapeia todas as emoções do ser humano. Então, o sexy canvas, ele tem uma parada muito foda, que ele vai te facilitar ter novas ideias, por quê? Você está com um mapa, o diagrama em mãos, e aí é pensar, legal, seja no meu produto, na minha cópia, no meu suporte, como que eu vou eletrificar mais essa pessoa na segurança, na liberdade, na ganância, na gula, na preguiça, e aí você começa a anotar essas ideias. Então, nós temos algumas técnicas de brainstorm, que você pode utilizar de acordo com o que você preferir, análise SWOT, quem já é familiarizado com gestão, conhece bem, fraquezas, forças, gatilho, gatilho basicamente é quando você tem uma ideia, e a partir dessa ideia, você vai desmembrando ela em outras várias ideias, o teleporte, o teleporte consiste em você se colocar em um outro cenário, naquela situação, então, beleza, eu tenho esse problema aqui, como que uma outra empresa resolveria esse problema? Como que eu resolveria esse problema se eu estivesse em um outro país, em um outro planeta que seja? A questão é, eu vou me colocar em um outro cenário, post-it, post-it é uma forma visual de organizar essas ideias, eu gosto muito dessa parte de post-it, então você pode pegar, imprimir o sexy canvas, pegar os post-its e colar, imprime um A3 grandão, cola na parede, e vai, post-it, 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 bem maneiro, mudança de atributo, é parecido com o teleporte, mas em vez de você se colocar em um cenário diferente, você vai se colocar no lugar de outra pessoa, uma pessoa de um sexo diferente, de um gênero, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, então você vai colocar no local de outra pessoa, porque isso alimenta a diversidade e riqueza de ideias. Mindmap, você já deve ter visto aquelas quadradinhos que puxa uma linha, coloca outro, puxa uma linha, coloca outro, e puxa mais, que basicamente é, você tem um problema, você coloca ali, você coloca ali, digamos, três palavras-chave principais daquele problema, e a partir dela você vai puxando algumas ideias e alguns tópicos, que são coisas que poderiam auxiliar a resolver aquele problema. Figuras icônicas, é parecido com a mudança de atributo, porém você vai se colocar no lugar de uma pessoa famosa, como que o Henry Ford resolveria isso? Como que o Steve Jobs resolveria isso? Como que o Elon Musk resolveria isso? Então se coloca no lugar dele e resolve. E o efeito Médici, basicamente o efeito Médici, ele é parecido um pouco também com o gatilho, a mudança de atributo, mas basicamente você vai pegar uma situação que ocorreu na sua vida em outra esfera, por exemplo, Ah, eu tive um problema na minha vida pessoal, eu resolvi dessa forma, eu tive tal lição, como que essa lição poderia me ajudar nesse outro problema aqui que não tem nada a ver? Então basicamente o efeito Médici é você pegar uma lição, um ensinamento que você teve em outra situação na sua vida que não tem nada a ver com aquele problema, e entender como que aquilo poderia contribuir para essa resolução. Então aqui no Sex Storm, mais uma vez, é o momento onde você vai inovar, você vai criar coisas novas. Falando aqui de um mercado super tradicional, Quinto Andar, pô, ele chegou no mercado imobiliário, o mercado imobiliário tem empresas aí com mais de 50 anos, é um mercado muito tradicional e rico, empresa aí com muita grana, mas ele chegou e dominou a porra toda, hoje ele vale aí mais de 5 bilhões de dólares. Como que ele fez isso? Vamos lá. Você pode falar, Lucas, então quer dizer que eu preciso gabaritar o Sexy Canvas para ter um produto foda e para ter sucesso? Não necessariamente, por quê? Você pode ser muito bom em 2, 3, 4 itens. Se você for muito bom eletrificar acima da média, melhor do que os seus concorrentes, em 2, 3, 4 itens, a chance de você ter sucesso já é muito alta. Então, por exemplo, aqui no caso do Quinto Andar, 1, ganância. O aluguel, ele é garantido. Você alugou conosco? Todo dia 12, o dinheiro vai cair no seu bolso, independente se o cara pagou ou não. Então, pô, ganância no talo. Preguiça. Para mim, preguiça é um dos principais. Tudo online, sem burocracia. Se você entrar no site do Quinto Andar, é um site que tem muita informação, então ele fala ali quanto você precisa para alugar, ele fala sobre o bairro, cada foto do imóvel tem o nome ali de qual ambiente que é. Ele te dá informações sobre o bairro, se é um bairro pet friendly, se tem metrô perto, se tem supermercado. Então, tudo que ele pode fazer para deixar mais rápido, mais simples, mais prático, aquela interação ele faz. E o principal, né, minha galera, é tudo online. Você não precisa ir na imobiliária, você não precisa ir no cartório para assinar contrato. Tudo está ali no sistema deles. A ira, a ira eles utilizaram muito bem, que é a ira de imobiliárias tradicionais, que é tudo isso que eu falei, pô, aqui você vai receber seu aluguel, aqui você não vai gastar tempo à toa, aqui você tem várias opções, o suporte é foda e por aí vai. E segurança? Um segurança aqui, você vai ter o dinheiro do seu bolso todo mês, que é uma segurança junto com ganância. Seguro, você tem um seguro de até 50 mil de danos ao imóvel, e eles têm uma seguradora que é bem famosa, que está por trás com essa parceria. Então, o que eu quero que você entenda aqui, o Quinto Andar, ele inovou muito forte em 3, 4 itens, que foram ganância, preguiça, ira e segurança. Isso por si só, claro que todo mérito, eles construíram um sistema muito foda, uma equipe maneira, legal, mas, pela ótica do Sexy Canvas, eles foram muito bons em alguns poucos itens. Então, você pode pegar esse mesmo ensinamento e falar, tá, quais são os itens do Sexy Canvas que eu posso ser o melhor da minha área, que eu posso ter uma eletrificação muito alta. Investe nisso. Então, aqui um pouco do site do Quinto Andar, aqui um site de uma imobiliária tradicional, a diferença é brutal, é gigantesca. Falando aqui de uma pizzaria, vamos lá, galera, você que está aí no digital, é muito mais fácil você inovar, porque a sua inovação, ela pode ser um produto melhor, é um site melhor, é um anúncio melhor, mas imagina o cara que ele tem um lugar físico, ele tem uma pizzaria, ele tem uma clínica de estética. Esse aqui que eu estou mostrando na tela agora, é um exemplo de uma pizzaria de gramado, que assim, os caras foram muito fodas no quesito criativo e inovação, que eles tematizaram toda a pizzaria em magia. Então, os garçons, eles são mágicos, tem vários personagens, os pratos são temáticos, todo o ambiente, ele tem essa temática, então vocês podem ver aqui nas fotos. A entrada também, ela já é diferenciada. A pizza também, ele vem numa parada diferente. E aqui, basicamente, o que essa empresa, chama Hector Dragão, ela fez? Vaidade, ela fez um ambiente muito foda, então você entra lá, você se sente o cara, tipo, porra, eu estou numa pizzaria muito foda. Gula, pizzas bem caprichadas, é uma comida bem feita, bem servida. Inveja, por quê? Pô, se o seu amigo for nesse local, tirar uma foto e postar no Stories, pode ter certeza que você vai ver esse Stories e vai bater uma invejinha, tipo, hum, eu queria estar lá. Liberdade, eles têm várias opções de bebidas, drinks temáticos, comidas diferentes. Pertencimento, então, pessoas que gostam desse tema magia, meio Harry Potter, e Senhor dos Anéis, e coisas do tipo, se sentem muito felizes lá. Diversão, óbvio, da diversão, você pode pegar a varinha mágica, tirar uma foto, trocar ideia com os garçons, todo o ambiente, ele tem um viés de entretenimento muito forte, e a curiosidade é uma pizzaria temática. Então, pô, como será que é uma pizzaria temática? Eu vou lá. Então, mais uma vez, todos esses itens, eles contribuem para criar uma experiência mais sexy, e, consequentemente, aumentar as vendas. E é isso que você tem que ter em mente, se você for melhorar o seu produto, enfim, alguma área da sua empresa. Como eu crio uma experiência mais sexy, que, consequentemente, gera uma identificação mais alta, e mais vendas, mais grana no seu bolso. Então, recapitulando, galera, o primeiro passo, o sexy canvas atual, analisa a si mesmo, entende os seus pontos fortes, seus pontos fracos, pela ótica do sexy canvas, isso é muito importante, por quê? Mais uma vez, o sexy canvas, ele é um mapa ali para o sucesso, ele mapeia todas as emoções humanas. Então, galera, tudo passa pelos 14 itens do sexy canvas. Qualquer coisa. Então, beleza, analisou a si mesmo, agora eu vou analisar o mercado, que é o sexy spy, vou virar um espião, vou analisar site, vou analisar anúncio, vou analisar produto, vou analisar suporte, pela ótica da metodologia. Então, o que esse player aqui, que tem sucesso, que ele fica acima da média, faz? Na segurança, na liberdade, na ganância, na inveja, e por aí vai. E por último, analisei a mim mesmo, analisei o mercado, agora como que eu posso inovar? Pô, eu percebi que os players no meu mercado que mais bombam, utilizam muito ganância, ira e inveja. Legal, eu posso seguir essa linha, ou não, eu vou usar luxúria, diversão e segurança, e foda-se, você é muito inovador, você tem essa liberdade. Então, o sexy storm é justamente esse momento, onde você vai jogar diversas ideias, e depois decidir o que vai ser colocado em prática. E por último, o sexy energy, qual que é o maior foco da sua empresa dentro dos 14 itens? O que a gente chama de energia? Energia é justamente quais os itens, o seu negócio, a sua empresa, gera uma eletrificação mais alta. Ou seja, nesse caso aqui do Quinto Andar, ganância, preguiça, ira e segurança. eles são muito bons e geram uma eletrificação muito alta em quatro itens específicos. Então, esse último slide é para você refletir, quais são esses itens que eu poderia ser o melhor, que eu poderia fornecer uma eletrificação muito alta. Então, isso é a energia da sua empresa. Vou te dar um exemplo. Apple, pensa na Apple, para aí agora. Pensou na Apple? Sabe essa sensação que veio na sua cabeça? Provavelmente, essa sensação tem a ver, por exemplo, com pertencimento e vaidade. Pô, Apple é foda. Quem usa Apple é os melhores produtos. Eu tenho aqui a maçãzinha aqui atrás, é do caralho. Então, da mesma forma, eu te falo, Starbucks, pensa no Starbucks, agora, Starbucks. Não veio uma sensação lá no fundinho? Essa sensação tem a ver com qual energia a empresa passa. Energia é uma emoção que o ser humano está sentindo, logo, ela pode ser mapeada pelo Sexy Canvas. Então, tenha em mente assim, legal, quando o meu cliente lembrar da minha marca, o que vai estar mais forte na cabeça dele? Isso é a energia. E o Sexy Canvas te ajuda a mapear tanto o que é essa energia quanto que coisas vão gerar isso. Quando eu falo coisas, é tudo o que inclui na experiência do cliente. Desde o primeiro contato com o seu anúncio, o seu suporte, o seu site, se for uma loja física, a iluminação, o ambiente, o cheiro, tudo isso conta como a experiência do cliente. Então, galera, esse foi o passo a passo de aplicação prática do Sexy Canvas. É algo simples e eficiente, nossa mentalidade, é uma mentalidade hacker, ou seja, nós queremos deixar o passo a passo o mais simples e prático possível para que você possa colocar em prática amanhã. então assim, quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais, segue o André Diaman no Instagram, acessa o nosso YouTube, lá vai ter muito conteúdo que você já vai ter vários insights e o principal, tenha em mente o Sexy Canvas na hora de produzir, criar novos produtos, novas estratégias, novos sites, novos funis, porque eu tenho certeza que ele vai te agregar de alguma forma em deixar isso mais eficiente. Beleza? Kruger, tamo junto aí, espero que a galera tenha gostado. Valeu, irmão. Cara, que conteúdo monstro, que transbordo, isso daí, como falou na apresentação inteira, pode ser aplicado em qualquer negócio, em qualquer produto, de fato, no serviço também, então, acho que esse conteúdo é de muito valor, então, gratidão por esse conteúdo que tu passou aí pro pessoal, Gratidão por esse tempo, gratidão pro todo mundo que tava assistindo até agora, tá? A gente vai focar agora em continuar o evento amanhã, então, essa foi a última palestra, então, de novo, gratidão. Se alguém tiver alguma pergunta aí, manda no chat, que daí a gente faz a última perguntinha aqui pro Lucas, tá? Mas, de novo, agradecendo ao Lucas pelo conteúdo, foi muito brabo, fiquei aqui assistindo, espero que vocês tenham gostado também, vou até, storiesinhos, vou até ver se tem aqui alguma pergunta, eu acho que não, é isso então, cara, gratidão, segue lá o Lucas, segue Leal Business, o André Diamant também, o André já palestrou o nosso evento, a gente já fez algumas parcerias, a gente quase conseguiu que ele viesse nesse, mas se você estava em uma correria, no próximo, com certeza você não está, mas de novo, cara, grátis, dão por ter participado, tamo junto, valeu, tamo junto, é isso, valeu, e por todo mundo que assistiu, apliquem esse conhecimento que vai dar muito resultado, tamo junto, valeu, mano. E aí 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 E aí